E reflita na mais linda filha amada Filha amada Pai, Ele te chama de filha amada Ele te chama minha, 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 minha Ouça, ouça o Pai Ouça o Pai Ouça o Pai Ouça o Pai Disponha o coração, disponha os ouvidos para escutar os sussurros, os soluços do coração de um Pai Saudoso Que saudades de você, filho Como assim, ei Vou te ter outra vez Em meus braços Em meus braços Não corra mais Não foja mais do meu amor Porque eu, teu Senhor Estava te esperando Do jeito que estás Eu não me importo Bem aqui Eu te olho para sarar Eu tenho um bálsamo para curar as feridas Que os inimigos te causarão Até aqui eu posso te restaurar Simplesmente fique aqui Escondida em mim Nenhum mal te encontrará Nenhum mal te encontrará Nenhum mal te encontrará A sombra das minhas asas Você pode descansar Filha, filha Esse é o seu lugar Esse é o seu lugar Esse é o seu lugar Bye-bye 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 Bye-bye